O que você está achando dessa malta? O que você está achando da malta? Muito porreira. Porreira? Muito porreira. Boa tarde, eu sou o Diogo Reis. Sou da família da Belo Pereira da Fonseca. Estamos agora na quarta geração. Iremos ser os proprietários da Quinta do Sanguinhal, Quinta das Estrangeiras e Quinta de São Francisco. São as três quintas que nós temos como DOC Óbidos. Nós estamos na região DOC Óbidos, dentro da região de Lisboa. Aqui é Bom Barral. E a localidade mais importante, a vila, é o Bom Barral. O Sanguinhal é a aldeia que dá o nome à nossa quinta. E é uma quinta que existe desde 1871, que produz vinho continuamente, nunca deixou de produzir. E está na nossa família desde 1911. O meu bisavô comprou, adquiriu esta propriedade, principalmente pelas suas características e capacidade produtiva para a época. Tinha uma capacidade aqui para vinificar mais de 2 milhões de litros, só nesta quinta. E uma das características que nós temos aqui é a influência atlântica. As nossas vinhas mais próximas, na Quinta do Sanguinhal, estão a 12 km do Oceano Atlântico. Eu não sei se o Diogo chegou a explicar tudo. Nós temos 3 quintas. E centralizámos toda a produção na Quinta de São Francisco, no tal do Santo. Aqui na Quinta do Sanguinhal, onde estamos, nós ainda temos neste momento, envelhecimento de aguardentes, vinhos licorosos, e temos uma cave do outro lado da estrada, onde temos as barricas. Porque, aliás, viram a temperatura que está aqui dentro. E não está muito, porque como entra muita gente aqui e sai, isto acaba por aquecer um pouco. Mas estes armazéns são construídos de uma forma que, mesmo durante o verão, nos dias muito quentes, dentro, a temperatura está sempre muito mais baixa. Aliás, eu recomendo sempre quando sentem que fechem a porta. Claro que eu também não fechei a porta. E esta tradição que nós temos de produção de vinhos licorosos e de aguardentes existia muito na nossa região. Perdeu-se em muitas casas, nós mantivemos-la, e há uma razão para isso. É que a região que hoje em dia chamamos de região de Lisboa, durante muitos anos, era a principal região abastecedora de aguardentes para fazer vinho do Porto. As aguardentes eram, grande parte delas, não era só aqui na nossa região, era também no Fibatejo, mas grande parte das aguardentes eram destiladas aqui na região, que temos condições muito boas, naturais, para se fazerem boas aguardentes destiladas. Isto tudo, depois, ao longo dos anos, foi-se modificando e, principalmente, a partir dos anos 80, houve uma alteração grande na legislação do vinho do Porto, e eles começaram a comprar aguardentes fora de Portugal. Aqui, nós temos o envelhecimento de vinhos licorosos e de aguardentes. Aguardentes de vinho e aguardentes bagaceiros. O tipo de vinho licoroso que nós fazemos é semelhante, é igual, em termos de tipo, a um Tony do vinho do Porto. Está nestes estonéis, nós temos umas reservas à volta de 60 mil litros de vinhos licorosos. Como vendemos, quando alguém pensa em um vinho deste tipo, pensa em vinho do Porto, pensa em vinho da Madeira, em Moscatel de Setúbal, em alguns mercados, em todos. Sherry, de Espanha, ninguém se lembra dos nossos vinhos licorosos, a verdade é essa. Portanto, do ponto de vista comercial... A grande parte deles tem mais de 100 anos. Eles são em mogno, aliás, se reparar, esta madeira mais encarniçada é mogno. Está, mais em média. Isto é mogno. E aquela que tem um tom mais claro, um tom, não direi amarelado, mas mais claro, é carvalho. E este mogno que vinha do Brasil. Que vinha do Brasil, exatamente. Tchau, tchau.